E se o Goku sobrevivesse na luta contra o Hadiths na saga Sayajin, rapaziada? E se ele não morresse ali junto do Hadiths? O que aconteceria? É isso que vamos descobrir hoje, tá? Vamos aqui fazer o episódio da luta contra o Hadiths, só que dessa vez vamos derrotar ele, tá? E derrotando ele, o jogo libera um Arif muito incrível. Na real, esse Arif é totalmente interligado, rapaziada. Há outro Arif que eu também vou fazer, que é na luta contra o Vegeta. Como vocês podem ver, temos alguns caminhos aqui na luta contra o Hadiths e um caminho é liberado quando a gente derrota o Hadiths. Vamos lá então derrotar ele, velho. Vamos lá, selecionar aqui e iniciar. Vamos! Beleza, Hadiths tá aí, né? Analisando o ambiente, né? O Goku tá chegando com o Namekusei lá, o Piccolo. Hadiths prende Gohan dentro de uma nave espacial. Goku quer executar um ataque surpresa, mas Hadiths o detecta com seu medidor. Agora Goku precisa enfrentar Hadiths. Vamos lá. Vamos derrotá-lo, né, velho? Para liberar o Arif. Ah, Kakaroto. Eu achei que você seria pelo menos um pouco mais esperto, mas você não faz ideia de como o meu nível é maior que o seu. Caramba, calma aí, Hadiths. É, vamos direto pro ponto. Vamos direto pro fight, Hadiths. Para de conversinha, irmão. Para de conversinha. Desculpe, irmão. Eu estava pensando sobre a minha oferta e mudei de ideia. Provavelmente você só iria nos atrasar. Cala a boca, irmão. E pela traição da raça Sayajin, você vai morrer. Ah, meu Deus. Vamos ver quem vai morrer então. Beleza, rapaziada. Começando aqui então o combate. Vou ter que dar uma pelada aqui pra vencer esse Hadiths o mais rápido que eu conseguir. Porque senão eu não consigo liberar esse Warif, né? Vamos lá. Vou ter que apelar aqui, ó, pra especiais e também pra Ultimate, beleza? Ele acabou ali com o meu poder. Tudo bem. Certo, pega agora. Ai. Nossa, peguei. Ok. Vamos. Peguei. Boa. Não posso perder tempo. Vai ter que ser muito rápido. Eu vou ter que apelar pro modo Sparking, tá ligado? E pra Ultimate. Esse é o segredo, velho. Se você tá passando dificuldade aí em alguma missão, velho, ativa o modo Sparking e já vai pro... pra Ultimate. Porque eu sei que o combate do jogo não é tão fácil, tá? Eu tô aprendendo ainda. Meu Deus. Boa. Boa. Beleza. Boa. 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 Vamos. Ai, boa. Toma. Na boca. Na boca, Hadiths. Come. Come. Ah, não. Pegou o primeiro meu. Beleza. Nossa, não pegou em cheio como eu queria, velho. Não pegou em cheio como eu queria. Vamos. 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 Ai, meu Deus. Meu Deus. Opa. Boa. Ai, meu Deus. Boa. Boa. Boa, boa, Goku. Tentar aqui ativar o modo Sparking novamente. Vamos, 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 vamos. Ok. Ah, não. Boa. Ai. Não. Meu Deus do céu. Não queria fazer isso, não, rapaziada. Ah, lascou. Será que pega o meu primeiro? Por favor, pega o meu, pega o meu primeiro, pega o meu primeiro. Meu Deus. Ah. Nossa, Clash. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ganhei. Caramba, teve um Clash aqui, rapaziada. Mas não deu tempo, eu acho. Será que deu tempo? Será que eu derrotei ele com esse Kamehameha? Se eu derrotei, deu tempo. Deixa eu ver se ativar o modo Warif. Por favor, ativa o modo Warif, velho. Porque eu acho que não deu tempo, irmão. Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Deu tempo, deu tempo, rapaziada. Vencemos. Vencemos do Hadith da melhor forma. Acho que ele não vai mais lutar. Boa, Goku. Caramba, velho. Imagina isso no anime. Alguém que poderia matar meus amigos e familiares não é meu irmão. Boa, Goku. Agora é melhor você sumir desse planeta e nunca mais voltar. Caramba, Goku. Bereste pra caramba, velho. Ó. Derrotou o irmão Hadith. Boa. Você vai ficar bem. Boa. Ó o Hadithino. Ok. Você é o Sayajin mais patético que eu já vi. Agora vou ensinar como um guerreiro de verdade age. E o Mama... Olha o macaco que eu sou a pôr, velho. Olha o Piccolo. Nossa. Toma. Desvia, Goku. Nossa, desviou. Caramba, velho. Que da hora é isso que acontece se o Goku sobreviver aí na luta contra o Hadith, né, velho? Nossa senhora, velho. Que da hora. Agora só não gostei. Nossa, dá cuticindo aí, velho. Cadê o buraco no peito ali do Hadith, Simão? Droga. Derrotado por um verme. É, fi. Foi derrotado. Derrotado. E, mano, esse What If, rapaziada, libera outros What If, tá? Você salvou minha vida, Piccolo. Se não tivesse acertado, eu estaria no chão com ele. Exatamente. É o que acontece, né, na história canônica. A verdade seja dita. Eu queria que vocês dois estivessem mortos ali no chão. Mas sei que seus amigos apenas reviveriam vocês com as esferas do dragão. Eita, falou das esferas do dragão. Olha o Hadith escutando, ó. Passando a informação já pro Vedita. É, se você reunir as sete, eles poderão conceder qualquer desejo. Mesmo que seja trazer o morto de volta à vida. Ó, Hadith já ficou como assim, velho? Vão todos pro inferno. Mas obrigado pela informação. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi transmitido. Eita, caramba, velho. Agora o Vedita vai chegar como na terra? Mais de bala, fi. Mais de mil. Para meus dois camaradas Sayajin no espaço, né? Quando eles souberem que me mataram, vão vir me vingar. Ah, vão te vingar. Eles vão ir atrás das esferas do dragão, fi. Se fosse pra vingar, eles nem iriam na terra. Hã? Outros dois Sayajins, quando vão chegar? Um ano. Um anil só. Ha, 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 ha. Caramba. Dois deles? Mais fortes do que ele? É, fi. É, Pico. O bagulho ia ficar doido. Qual gostinho da vitória agora? Qual gostinho da vitória agora? Eles vão acabar com vocês logo, né? Logo vocês estarão chorando sofrimento. Como os verbos que são. Caramba, velho. Qual gostinho da vitória, hein? Logo, logo, eles vão acabar com vocês. Logo, logo, vocês vão estar chorando. Ah, para com isso, Hadith. Vamos derrotar todo mundo. Pode vir, Vedita. Napa. Todo mundo, irmão. Pode vir. Aí o Goku começa a treinar com o Piccolo, velho. Que da hora. É diferente, né, velho? Em um ano, uma dupla de Saiyajins aparecerá. Depois de ouvir as palavras de Hadith, Goku convida Piccolo para ajudá-lo a treinar. Bem diferente do anime, né? Bem diferente da obra aí. Além disso, por sugestão de Piccolo, eles convencem Tite a permitir que Gohan faça parte do treinamento. Goku tem certeza de que o treinamento o deixou mais forte. Enquanto isso, há dois Saiyajins se aproximando da terra. Rapaziada, vai ter mais o Arifes por causa dessa escolha aí de derrotar o Hadith, tá? E é muito massa, velho. É o que Goku se transforma em Super Saiyajin na Saga Saiyajin. Vou trazer esse Arifes, tá? Logo, logo. Mas comentem aí, velho, o que vocês acharam desse Arifes do Goku derrotando o Hadith. Mano, muito massa. É uma história totalmente diferente, né, velho? Da obra canônica. E é muito bom ter isso. Pra você ter um gostei de como é. Se tais coisas acontecerem, né, velho? Vamos lá? Vamos treinar um pouquinho em você? Que tal? Sério? Com você, pai? É claro, você já ficou muito mais forte do que eu quando eu tinha a sua idade. Podemos continuar esse treinamento. Não concorda, Piccolo? Fica a me concordar, né? Ah, claro. Mas ele seria muito mais forte se não fosse tão mimado. Não fale assim. O que está te deixando tão irritado, Gohan? Qual é o Gohan? Recomponha-se. Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Mano, muito da hora, viu? No caso, então, vai começar o treinamento do Gohan, do Goku, do Piccolo. E eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comentem aí o que vocês acharam de tudo. Dos Arifes, sugestões de vídeos, tudo, mano. Nigagem, o vídeo, e eu vejo vocês no próximo aí, no próximo Arif, com o Goku se transformando Super Saiyajin na saga Saiyajin.